Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, quem fala com vocês é o Big E galera, é o seguinte, estamos aqui com nossa segunda parte de Amanda The Adventure Ou então para os mais íntimos, Amanda do ruim e as suas aventuras Galera, é o seguinte, no primeiro vídeo a gente conferiu a atualização aí que trouxe algumas novidades, alguns segredos aí E o que eu falei pra vocês que estaria trazendo um vídeo hackeando o jogo, os seus arquivos aí Mostrando alguns segredos que foram adicionados nessa nova atualização Tem muita coisa bacana que eu acho que é interessante compartilhar com vocês Vocês vão se interessar, a galera principalmente que gosta desse jogo vai se interessar demais Bom, a gente viu que nessa nova atualização, vamos tentar atualizar a galera que não está muito por dentro né Bom, na nova atualização pessoal, apareceu uma nova fita VHS que vai nos levar a um final novo assim Mostrou uma localização meio creepy de algo que poderia ter acontecido com um dos personagens A gente não sabe ao certo, até porque o jogo ainda está em desenvolvimento, ele ainda não está completo As atualizações vão saindo e de acordo com o que vão saindo sempre vai aparecendo alguma coisa bizarra Aqui ao lado a gente confere que temos um quadro novo, que é um casal de crianças que estão em um campo florido E que a imagem está nesse formato com efeito... como é que se chama mesmo? Eu esqueço o nome desse... é mosaico, tá? Tá em mosaico Então vamos fazer o seguinte, primeiramente vamos conferir aqui a gameplay Vamos mostrar esse final alternativo e logo em sequência eu vou mostrando os arquivos do jogo e seus segredos Tem muita coisa legal que vocês vão gostar Big like no começo do vídeo pessoal, não esquece de se inscrever se você for novo por aqui Sejam muito bem-vindos, são vídeos assim que nem esse que a gente sempre traz aqui no canal diariamente Garanto que vocês vão gostar demais Eu adoro maçã, você gosta de maçã? Rapaz, não gosto não Mentira, é bom Vibra Nunca nem vi Vamos colocar aqui qualquer coisa Nesse final alternativo aqui, o novo final, é igual àquele outro A gente tem que fazer basicamente o que ela não está pedindo Ela manda a gente fazer uma coisa, a gente faz outra Aí sempre vai fazendo raiva a ela, né? Imitando aqui Qualquer coisa, vamos só adiantando, tá? Não importa o que a gente faça Não importa o que a gente faça, ela sempre vai dominar aqui o teclado E aí aparecem 830 e 10 nomes diferentes aí E tem até uma mensagem subliminar que aparece naquele momento Uma parada curiosa aqui nesse momento e que alguns dos inscritos repararam e eu achei interessante É que somente na fita número 2 tem esse... a letra E virada O que deixaria parecido com o número 3 Eu não sei se isso é alguma... algum segredo, algum easter egg sobre alguma coisa Mas reparem, porque na fita não... é porque já saiu a fita 1, né? Eu deveria ter mostrado Mas a fita 1, ela está normal Somente essa daqui que está virada assim Se poderia ser... fita 32 Ou então a fita 3 parte 2 Será que existe uma fita antes dessa daqui? Mostraria algum acontecimento? Por isso que o Uli poderia estar nervoso agora no começo Porque se eu clicar aqui nela, vocês vão ver que ele vai estar nervoso, cara Como se alguma coisa tivesse acontecido anteriormente Ó E o resto é conversa, né? Ah, Uli! Por favor, me tira daqui! Ah, meu Deus do céu Esses dois aí é muito onda Vamos colocar aqui a sorveteria, porque eu gosto de sorvete Vamos embora Ah, bora lá Vamos embora Eu gosto disso, ó Os efeitos Bora lá Vamos colocar aqui Lambie Lambie de novo Até ela pedir que a gente coloque mid Ela vai hackear novamente aqui E a partir de agora A gente vai conferir a cena Um pouco bizarra Desse boneco mais bizarra ainda Cortando os pedaços de carne E a cara da Amanda Encarando nosso amiguinho Simplesmente muito, muito Bizarra Amanda do ruim Meu Deus do céu Deu ruim E aqui temos uma nova fita E a fita que tá saindo é a mesma coisa, cara Vamos aqui conferir a fita nova E pra quem não viu Eis a fita nova E que ela vai mostrar aí pra vocês Essa imagem de uma localização Marcada com um círculo vermelho Em um pasto Alguma coisa do tipo E pede pra gente inserir um nome Mas tanto faz como fez O que a gente vai colocar Vai dar ruim Do mesmo jeito Não tem o que fazer E aparece o tal do monstro Bom, pra quem pergunta O monstro em si Ele não tem um nome até então Tá pessoal Nos arquivos do jogo em si Mostra que o monstro Os arquivos do jogo Mostra só como o monstro Não tem um nome real ainda Sobre isso daí não Tá bom Bom pessoal Nesse momento agora Eu vou começar a mostrar pra vocês Alguma das coisas Que eu descobri Hackeando os arquivos do jogo E galera Seguinte Estamos aqui nos arquivos do jogo agora E a gente vai começar Eu vou começar a mostrar Algumas paradas interessantes Aqui pra vocês Que pode ser Do interesse De alguns de vocês Mas já lembrando Que algumas coisas aqui Que eu não vou poder mostrar Na íntegra Porque se tratam De comerciais Dos anos 90 E não faço ideia Por que que isso Está aqui dentro Dos arquivos originais Do jogo Sim, isso tudo foi retirado De dentro do jogo Cara O que eu não posso Estar mostrando na íntegra É porque Se trata de marcas Famosas Como Coca-Cola Niquel 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 E também A própria Nintendo E por causa De direitos autorais Eu não vou poder Mostrar o vídeo Na íntegra Eu estou falando Desses quatro vídeos aqui Que vocês estão Conseguindo ver aí Na tela E são comerciais Dos anos 90 Coisa de 30 segundos Cada uma Mas vamos primeiramente Para o que temos Dentro do jogo Em si Eu vou mostrando As imagens aqui Para vocês estarem Conferindo A primeira imagem Que temos então Seria essa imagem Que aparece Num próprio Vídeo novo Na fita nova Seria essa imagem Desse campo Que tem o círculo Vermelho Com a marcação Que algo Por exemplo Foi Cavado Nesse cenário Alguma coisa Poderia ter sido Enterrado ali A gente vê Uma marcação Dessa forma E aqui no canto superior Se vocês observarem Um pouco melhor Assim Vocês conseguem perceber Que parece ser Parece Não estou dizendo Se é Que seria Uma numeração Eu não sei vocês Mas eu consigo ver Aqui 2, 0, 22 Tipo 2022 Antes disso Dá para ver Que tem alguma coisa Gente Eu não sou Um canal de teorias Eu sou apenas Um canal curioso Um cara curioso Que gosta de Fazer esse tipo De conteúdo E dividir com vocês Se vocês souberem Tiver alguma ideia Do que poderia ser Isso aqui Deixa nos comentários Poderia ser Uma localização Porque essa imagem Aqui parece ser Tirada de tipo De um satélite Tipo aqueles Do Google Maps O que é que a gente Consegue perceber Aqui E referente A história do jogo Em si Que a gente vai Juntando as partes E vamos pensando E que poderia ser Que a Amanda Tivesse escondido Algum tipo de segredo Aqui Algum mistério Talvez um corpo De algum dos personagens Que vão surgindo Agora Durante os próximos episódios Nos próximos capítulos E atualizações E atualizações Do jogo Nesse ponto Vocês percebem Que é uma mata Bem fechada Com um campo Aqui ao lado E que para poder Chegar nessa área Aqui você teria Que passar por uma mata Um pouco fechada Reparem que Aqui ao redor Também é muito Fechado Talvez alguém Querendo esconder Algo Veio por aqui Vocês percebem Que tem até uns caminhos Isso é bem interessante A próxima As imagens Que eu tenho Para mostrar Para vocês São as imagens Do quadro A galera falou Que tem como ver Essas outras imagens Aparecendo Mas durante a gameplay Eu só consegui Ver essa imagem Na nova atualização Essa imagem É a que aparece Em mosaico Do casal De crianças E tal A gente consegue Perceber Que existe mais Três imagens Que são Essas daqui E são a mesma imagem E só muda Que tem rabiscos Nos seus olhos O que O que muda Nessa daqui Que a gente Não consegue Identificar nada Nessa a gente Consegue perceber Que os olhos Delas estão Bem claros Algo bem parecido Com o corpo Daquele monstro Com vários olhos Que a gente percebe Que está assistindo Ali a fita Da E a gente Hackeando o jogo A gente descobre Que o monstro Estaria assistindo Todas aquelas fitas E tal Mais pra frente Vamos mostrar Um conteúdo relacionado Sobre isso aí Bom Aqui gente A gente percebe Que riscou Os olhos dela Isso poderia Significar Algumas coisas Tipo Talvez Essas crianças Elas teriam Teve um fim Triste Alguma coisa Aconteceu Terrível Com essas Crianças Aí Ou então Poderia ser Tipo A entidade Que não consegue Poderia ser A mesma Própria Entidade Aqui Não consegue Observar Direitamente Essas imagens Normalmente Eu tentei Reparar No cenário Também Pra ver Se tem Alguma coisa Escondida Mas vocês percebem Que nessas Três imagens Aqui Nada muda Somente Nessa Porque Tá em Mosaico Beleza Então avançando Mais aqui Temos Essa foto Aqui É a foto Que tava Nas fitas Anteriores Antes Daquele Quadro Das Crianças Era A foto Desses Ursos Na Floresta Tô até Com medo De dar problema Comigo Essa imagem Aqui Cara Porque Essa imagem É uma Imagem Real De um Pintor Que agora Não consigo Lembrar o Nome Do Pintor Ela existe E tá Dentro Do jogo Era a imagem Que possuía Lá Nos quadros É Creepy Sim É bem Legal Eu acho Muito Da hora Quando eles Pegam O jogo E colocam Coisas Reais Dentro Dele Cara Eu acho Fascinante Essas partes A partir De agora Jovens Eu vou Começar Para mostrar Para vocês Um pouquinho Do conteúdo Referente Aos comerciais Lembrando Que eu não Posso Mostrar Eles Na Íntegra Então Paciência Agora Tá bom Paciência Nesse momento Aqui Vamos conferir Primeiramente Eu vou Fazer o Seguinte Como eu não Posso Mostrar Eles Inteiros Eu vou Só passando Assim Por parte E vou Explicando Esse primeiro Comercial Mostra Um comercial De Uma Jovens Recebendo Uma pizza Então Aí Se deliciando Com essa pizza Isso aqui Seria um comercial Do Mario Do Mario Do Super Nintendo Lá de 93 Se eu não Me engano Cara Pois é Era um comercial Do Mario Não sei se era junto Com a Coca-Cola Vocês vão entender Mais pra frente O O bizarro Gente É Por que Que isso Tá dentro Do jogo Ah Como eu falei Isso é mais um Comercial Que tem a Mario Da Nintendo Enfim O comercial Do Game Boy Por aí vai E ó Mario Kart 92 Coca-Cola Também Tá envolvido No meio E é o mesmo Comercial Só tô adiantando O vídeo Possui aí 30 segundos Eu não sei Se esse conteúdo Tá no Youtube Pra vocês poderem ver Tô passando Isso aqui Com medo De dar problema Tá bom Tá aí Esse é o primeiro Conteúdo das fitas A nossa próxima Fita Seria um comercial Que eu Não faço ideia De quem seja Esse carinha Aqui Que vocês estão vendo Aqui Que é esse Canguru E ele tá tipo Com Algo comestível Parecendo com Aquele chamito Na minha infância Eu não consumi isso É por isso Que eu não sei O nome Dessas paradas É tipo Um iogurte Que você coloca Outras Outras Bolinhas Dentro Pra consumir Aí tem esses meninos Jogando aí Essa gente vai Adiantando Vem bizarro Simplesmente Esse comercial Acaba E eu não sei A marca Desse 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 Produto Bem Estranho Tudo é estranho Nesse jogo Esse daqui É outro comercial Estranho Eu acho que é da Nike Da Nickelodeon Olha só Tem essa mulher Aqui ó Aí no cabelo Dela tem aqui ó Nickelodeon Por isso Por isso que eu não tô Passando Porque isso aqui Pode dar problema Pra mim E eu tô até Mostrando em tela Cheia Pode dar até Problema com Direitos autorais Por imagem Sei lá Tô arriscando aí Se por acaso Esse vídeo Foi pro YouTube É porque eu consegui Passar sem problema Nenhum Esse daqui Nosso quarto Vídeo E nesse vídeo Aqui a gente Vai conferir Um comercial Do Mario 64 Lá do Nintendo 64 Que foi lançado Meu Deus 98 Eu não me lembro Muito bem Qual é o ano De lançamento Do Mario 64 Joguei muito É um dos meus Marios favoritos Cara Bom Aqui a gente Observa que tem Um garoto Junto com o Mario Uma montagem Aqui do comercial Muito da hora Que era Vendido na época Na época Esse comercial Em que você percebe Que o garoto Tá no meio Dos comerciais Cara Olha só Interagindo É muito bom Esse Mario Por sinal Deu bater Até a nostalgia É Ser velho É bem isso É nostalgia Todo dia Meu irmão Muito bom Só que Gente Que que Por que Que isso Vai estar Dentro dos Arquivos Do jogo Será que Tem alguma Mensagem Sublinar A gente Percebe Aí Que a galera Que tá Desenvolvendo A Amanda The Adventure Eles gostam Muito De esconder Os segredos Dentro 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 Dos arquivos Do jogo Mas Aí Aquela Coisa Né Cara Quem é Que vai Estar Procurando Essas Coisas Dentro Do jogo Mano Pois é Galera Agora Jovem Vou começar A mostrar Para vocês Outros Arquivos Que estão Dentro Do jogo Que serão Coisas Que a gente Percebe Durante a Gameplay Eu tenho Aqui todos Os arquivos De vídeo Que aparecem Durante a Gameplay Esse Arquivo Aqui Por exemplo É Aquele Arquivo Que aparecia Na última Fita Desse Local E Que Não É Muita Não Tem Muito Que ver Aqui Eu Não Sei Vocês Vou parar Aqui Um Pouquinho Eu Não Sei Vocês Ou se Eu Estou Ficando Doido Mas Eu Sou O único Que consegue Observar Que tem Um Rosto Aqui Eu Posso Estar Ficando Doido Mas Eu Consigo Ver Nitidamente Um Rosto Aqui Nessa 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 Mata Digam Marca Esse Momento Nos Comentários Você Também Consegue Ver Isso Desde A Primeira Vez Que Surgiu Esse Vídeo Que Eu Sempre Consigo Ver Essa Imagem Aqui Meu Deus Isso Aqui Assombroso Sério Me digam O que Vocês Estão Vendo Para Não Pensar Que Estou Ficando Doido Essa Imagem Aqui O Canal Terrorizando Ele Descobriu Essa Imagem Real Na Vida Real E Que Adicionado Na Edição Do Vídeo Ou Se Já Existe Na Fita Real Eu Vou Até Pular Essa Imagem Porque Essa Imagem É Grotesca Assim Por Sinal Essa Parte Aqui É A Parte Que Temos No Jogo Mesmo Que Vou Deixar Ela Passando Aí Se Conseguir Ver Alguma Coisa Diferente Show Entenderam Beleza Voltando Aqui Galera Bora Lá Vai Avançando Mais Aqui Voltar Todas As Fitas Se Eu For Avançando Vai Ter Tudo Olha Só Aqui Aquele Momento Que A gente Esconde Uma Mensagem Aqui No Final A A Gente Sabe Que Tem Uma Mensagem Final Aqui Tem Canais Que Já Descobriram As Mensagens Que Vem Dizendo Aqui Se For Passando Aqui Devagar Eu Não Vou Pegar Exatamente As Mensagens Tenho Certeza Olha Só Final Ok Tô Passando Aqui Lentamente Pra Ver Se Aparece Mais Alguma Coisa Bom Nos Próximos Vídeos Eu Tenho Quase Certeza Que São Vídeos Da Gameplay Em Si Aquele Momento Que Ele Pede Ajuda Começo Do Jogo Começo Do Jogo São Tudo Cara É Muita Coisa Né A Gente Nem Percebe Jogando Eu Tava Vendo A Estática Pra Ver Se Escondi Alguma Coisa Na Estática Creepy Assisti Essa cena Assim Nada Home Muita Coisa Né Muita Coisa Ela Pistola Com A Gente Né Essa Imagem Aqui Desse Monitor Interessante Se não me Engano É a Última Imagem Que Temos Aqui Hoje Mas Ainda Tenho Alguma Coisa Para Mostrar Para Vocês Bem Legais O Modelo 3D Do Monstro Vou Mostrar Para Vocês Já Já Viu Deixa Eu Ver O Momento Exato Aqui Nessa Imagem Estática Que É Essa Imagem Aqui Desse Vídeo É Aquele É O VHS Que Fica Tocando É O Tubo O Tubo De TV Que Fica Passando Essa Imagem Estática Lá Toda Hora Viu Só Que Em Um Momento Aqui Em Um Dos Frames Aparece Uma Imagem Que É Essa Imagem Aqui Eu Não Sei Vocês Mas Isso Para mim Claramente É Um Palhaço Do Ruim Sério Tem Mais Isso Aí E Agora Jovens Eu Tenho Mais Uma Coisa Aqui Para A gente Finalizar Aqui Que Seria Uma Parada Em 3D A gente Vai Visualizar Agora Em 3D Simplesmente O Monstro Do Jogo Essa Imagem Que Ela Passou Na Internet Muita Gente Já Conhece Já Dessa Arte Em 3D Aqui Do Monstro E Que A gente Consegue Ver Com Algumas Ferramentas Aqui Algumas Modificações Dá Para Observar Que Em Toda Gameplay Do Jogo Eles Deve Ter Utilizado Isso Aqui Para Facilitar Mais Na Criação No Desenvolvimento Do Jogo É O Mesmo Local Onde Acontece A Gameplay E Que São Duas Coisas Que Pode Ter Acontecido Durante A Gameplay Primeiramente Eles Poderiam Ter Utilizado Essa Imagem Aqui Esse Modelo Para Facilitar O Projeto Tipo Como A Gente Não Vê O Monstro A Gente Pode Pensar Que Pode Ser A Gente Mesmo Vendo O Conteúdo Dos VHS E Eles No Final Utilizaram O Mesmo Cenário Para Colocar Aquela Imagem Do Monstro Aparecendo Não Sei Se Vocês Estão Entendendo O Meu Raciocínio Mas Eu Acho Que Eu Fui Bem Claro No Que Eu Quer Dizer Eles Poderiam Ter Usado O Mesmo Cenário Para Duas Cenas A Cena Da Gameplay Em si A Gente Assistindo E A Cena Do Monstro Apareceu Ou Então Durante Toda Gameplay A Gente Meio Que Via As Fitas Aos Olhos Da Criatura A Criatura Que Então Nos Arquivos Do Jogo Só É Renomeada Como O Monstro Não Tem O Nome Em si Ela Não Tem Um Nome Melhor Do Que Isso De Forma Alguma Tem Alguns Comandos Aqui Que Eu Consigo Fazer Algumas Peripécias Mas Nada Eu Não Sou Programador Eu Não Consigo Fazer Nada Em 3D É Que Eu Falei Eu Tento Fazer Esses Conteúdos Aqui Para Vocês Bom Galera Esse Aqui É Amanda The Adventure Amanda Do Ruim Na Minha Opinião Esse É O Melhor Nome Para O Jogo Esse Aqui Foi Nossos Vídeos De Curiosidades É Assim Que Surger Mais Alguma Atualização Eu Vou Trazer Aqui Para Vocês E Tentar Descobrir Mais Segredos Quem Sabe A Gente Consegue Descobrir Alguma Coisa Muito Reveladora Nos Próximos Vídeos Muito Obrigado A Que Assistiu Esse Vídeo Até Aqui Não Esquece De Comentar Dizendo O Que Você Achou Me Diga Até Tchau Tchau